Música Camisa xadrez amarrada na cintura, corrente, tatuagens, bandana e chapéu para completar o visual de bad boy. É em terra de sertanejo, o rock também tem vez, mas o som tocado por Maurício Gomides não é nada pesado. Ninguém pode me parar, na estrada é o meu lugar. O público andar grauja aqui em Goiânia é um povo meio escondido, entendeu? Mas assim, são pessoas que têm um nível de cultura super elevado, pessoas inteligentes, que entendem sobre política, entendem sobre ideologia. Então o rock tem essa força. O violão é companheiro inseparável. O repertório é eclético, com direito a ser cantado em três línguas diferentes. Além do português, tem o inglês. Música E o francês. A paixão pela música começou quando Maurício tinha apenas 15 anos de idade e morava na Bélgica. Lá, ele aprendeu a tocar violão e também a falar duas línguas, o inglês e o francês. Quando voltou para o Brasil, continuou aprofundando conhecimento ali na área da música. Mas acabou trabalhando como garçom, segurança. Só que a paixão falou mais alto. E há um ano, então, ele decidiu levar o que sabe fazer de melhor para os semáforos aqui da capital e também do interior do estado. Tentei copiar um pouco aqui em Goiânia, trazer um pouco daquela arte do exterior aqui, juntamente com o movimento underground, do hardcore também internacional. Maurício também é compositor. Ainda com poucas oportunidades para mostrar seu talento no meio da música, ele tem pouco mais de um minuto para conquistar o público. Entre uma moedinha e outra, ele faz o ganha-pão. Às vezes, a ajuda é generosa. A meta é tirar por dia, pelo menos, 100 reais. Dinheiro que vai para pagar as contas e investir na carreira. Quem escuta, gosta e apoia. Um trabalho muito legal. Tem que ser divulgado, tem que ser valorizado, porque em vez de estar vagabundando, está ganhando o pão dele. Tem quem aproveite até para registrar o momento. Gostou do som do rapaz? Sim, muito bom o som dele. O rapaz, de 26 anos, também canta em barzinhos e publica seu trabalho na internet. Mas, para ele, o contato com o público dos semáforos de Goiás é o que mais importa. Meu maior objetivo é poder transmitir essa mensagem para a pessoa, independente de qual mensagem que for. Através do hardcore ou através da música calta, seja uma mensagem de amor, porque toda mensagem por dentro, toda música transmite uma mensagem. Maurício segue assim, entre uma rua e outra, aguardando o momento em que uma porta vai se abrir para ele no mundo da música. Não tenho hora para voltar E aí, será que vai dar certo?